Gente, tudo bem? A gente tá em 2017, a gente vai ter coisa nova aqui no canal, a gente já tá tendo um sorteio pelo Instagram, e eu tô com a mão azul porque eu pintei meu cabelo ontem. Bom, sobre o sorteio, quem quiser participar tem que ser pelo Instagram, vou deixar todas as informações aqui no box, então se você quiser participar, entra lá. O tema do vídeo de hoje é o quê? Porque final de dezembro foi Natal, certo? Certo, óbvio, né, Dalíso? E a gente fez Amigo Secreto. A gente quem? A gente, as meninas ilustradoras, artistas, criativas, aquareladas, coloridas. Eu só não consegui gravar antes porque eu estava no mato e lá não tinha sinal nenhum, então não ia conseguir fazer nada de YouTube. Eu ganhei esse presente da minha amiga secreta que eu não faço ideia de quem que é. A gente não vai falar quem que me deu a ilustra, o presentinho. Vocês vão ter que descobrir pelo traço. E aí, no final do vídeo, vocês vão descobrir quem que eu tirei, porque eu vou passar o linkzinho aqui em cima, tá? E essa mão azul linda, maravilhosa. Ó, é pesada. É, que lado que eu abro, você vai te fazer uma pessoa tão atrapalhada dessas coisas que vocês não têm noção. Olha, é pesada. Olha, não vai dar nada. Oh, caramba, tá pesando. Eu abri. Nunca te pedi nada, eu só abri. Alabora comigo, estilete. Mano, como é que eu vou abrir isso? Ah, é um pedaço. Ah, é um pedaço. Vem pra proteger, porque os Correios é uma bosta, né? A gente tá sempre amassando todos os outros trabalhos, se eu te entendo. Amiga secreta. Só pelo desenho eu não sei quem é. Ai, que coisa faz falta. Tem um arco-íris aqui. Pera, tem que fazer alguma coisa aqui. Eita, pera. Tá caindo aqui, pera. Pra que que eu vou fazer isso, né? Cai na minha cara, burrinho. Ai, pera, pera. Gente, ó. Aí, irmã. Nossa, gente, eu me senti criança agora. Uit, minha corneta. E a outra é a Zoe, né? Era a Zoe, nome dela, a Ruivinha? Eu nem lembro mais. Aqui, por esse... É, gente, eu tô uniu, pico. Dá licença, porque pra eu não sei se tá focando ou não tá. Óbvio que isso não tá focando. Acho que agora deve tá, né? Então, só por esse arco-íris, você já conhece. Traz, sabe quem é que me tirou? Vamos ver. Gente, esse vídeo tá muito atrapalhado. Isso vai atrapalhado. Esse saquinho com arco-íris tem alguma coisinha gostosinha, que é algum produto. Tem cartinha. Uba, eu adoro ver a letra da pessoa. Tem outra cartinha. Ai, pera. Tá colado, tá colado. Não, tá não. Ah, entendi, Puga. Tá dentro do saquinho. Ai, cara de pau. Acho que eu entendi. Teve um dia que a gente tava falando sobre papel de carta. E aí, sapeca, sapeca você. Ai, que lindo. São páginas da Witty, enfeitado, sapeca. Você falava, né, que na época da escola você trocava papel de caderno, de fichário, bonitinho, enfeitado, olha só. Então, ela me deu páginas todas desenhadinhas. Vou escrever, vou pirar. Tem um bilhetinho aqui, ó. Olha esse quadradinho, vou ler. Pra você começar a sua coleção de folhas coloridas. É sim, tem muitas e tem Witty. PS, dei pra você assistir... Daí... Não, peraí, que letra. Daí, do, daí... Acho que é daí. Daí pra você assistir as Witty, no It. Ah, dá pra assistir a série? Eu não sabia. Gente, por... Nossa, eu meio, vou ver. Puta que carinha, quer ver? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, todas as ilustrações a gente infarta, não é mesmo? Meu Deus, puta que carinha. Ah, tem a carinha aqui. Meu Deus, meu Deus. Sério, tipo... Eu tô, assim, um pouco emocionada. Puta que carinha. Ai, gente, olha isso. Puta merda, mano. Olha, acho que ela fez com guache. Tem que ter tido de guache, gente. Ai, eu tô acertando, hein. Olha, e tem... Mano, tem glitter. Porra! Gente, ai, que lindo. Ela fez baseada numa foto minha. Que eu tinha feito estudo. Pra ver tecido luz e sombra. Seu estudo luz e sombra ficou muito lindinho, aparelho. Tá, ó. Ok, são duas ilustrações. Que veio... Meu Deus, vai cair tudo. Espera aí. Não dá pra segurar tudo uma mão só. Que veio... Ai, pera, pera. Vai cair. Depois que eu surtei uma vida, né? Vocês tão vendo aí, tão curioso, eu não gosto de jeito nenhum. Veio nesse papelãozinho pra proteger, porque a gente sabe que correram, ó. E a primeira ilustra é essa. Eu achei que tem glitter. Dá pra ver? Eu acho que dá pra ver. Vamos fazer ele brilhar aqui, ó. Ficou bem que eu vejo isso. E a outra... Tá maravilhosa, meu senhor. Ó. Gente, tá lindo esse tecido. Meu Deus, amei. Eita, maravilhoso. Vamos deixar ele aqui. E... Nossa, eu não achei que ia acessar tanto com a ilustra. É, porque ela sabe que eu admiro pra caralho o trabalho dela. Portanto, muito... Nossa, muito lindo, maravilhoso. Ai, eu amei, amei. Acho que você percebeu que eu amei, que é a minha reação. Tá. Agora, vamos... Eu vou ler cartinha. E vou abrir aqui o envelopezinho. Tá, mas pera aí. Ai, muita coisa. Eu tô louca do vídeo, pera aí. Vamos abrir. Esse papelzinho de carta. Vamos puxar o R, porque a gente é da zoeira. Ó, é de lindo. Nossa, eu tenho tantos. Eu ainda guardo numa pastinha. Tem esse papelzinho aqui. Tem o verdinho. Esse. Aí, pera aí. Tem da Moranguinho. Quando a gente fica tremendo, a gente não consegue fazer nada direito. Quer ver? Eu tinha esse. Ai, eu tinha esse. Gente, eu tô me lembrando com 17 anos. Na época da escola que eu usava fechado. Brabuleta. Essa aqui. Ai, você falou a pouco. Eu ia compartilhar esses papéis de perto comigo. Eu tinha da Witch também. Gente, esse colorido é maravilhoso. Meu Deus. Olha que lindo. Tem esse aqui. E... O outro lado também é lindinho. Tá bom. Próximo assunto. Vamos ver a cartinha. A gente enrola pra caramba. Eu gosto de abrir os mínimos detalhes sem estragar nada. Todo mundo na palminha. Ah, rasta o papel mesmo. Não, rasta. Tá. Deixa eu ver. Vou ver. Fiquei muito feliz em ver que tirei você no Amigo Secreto. E sim. Lá no fundo, antes mesmo, no resultado, eu já sentia que era você. Bonitinha. Sinto muito que ela demora em ter o presente. De verdade. Ah, relaxa. Daí sempre demora. Eu não sei o que fazer. Correio. Relaxa. Ah, me perdi. Peraí. Como passou o Natal? Bem? Aham. Eu sei bem. Bem legal da espécie dessa vez esse ano. Espero que sim. Espero que você goste das ilustres e do presentinho que eu preparei. Fiz tudo com esse amor e carinho. Deu vontade de apertar o PC. Ela sabe que você é uma pessoa extremamente fofa, espiradana e maravilhosa. Isso com vergonha. Eu não fico com vergonha com vermelha. Eu não fico azul, tá bom? Nunca permita que ninguém te diga o contrário. Hum... É... Que 2017 seja o ano de mentas conquistas e realizações. Por fim, gostaria de compartilhar uma banda que me acompanha durante o processo da ilustria da sereia. Que era o que era bonito. Gente, que nome engraçadinho. Ai, vou ver. Nunca vi o nome de uma banda. Tem que ir bonitinho. Eu vou ver. É, basicamente, escutei todos os três álbuns comigo. Você ficou inspirada, hein? Ah, a Bibi Spotify. Ai, minha, essa louca. Você é foda. Não me pergunte do motivo das berinjelas. É, então. Eu fiquei, tipo, amando. Eu achei fofo. Porque, né, amarelo é o oposto do roxo. São cores complementares. Gostei da berinjela mesmo assim. É, vamos voltar. Porque eu me perdi de novo. Porque nem eu mesma sei. Apenas fiz. De prova não. Quanto a ilustra das galáxias, ela já fala por si só, né? Uh, fofa. Cali. É, espero que tenha conseguido pegar toda a essência nessa linda. Focinho. Muito obrigada por sua amizade. Muito bom. E continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa com a série. Estou emocionada. Espero que possamos conhecer pessoalmente. Mano, esse é muito legal, né? Que Deus te abençoe. Grandemente. A Pob também esteve presente nas ilustras. Tinha que ser, né? Mas acho que não precisa compartilhar, né? Ai, gente. O seu amor. Coisa fofo. Ela sempre coloca um desenho muito amorzinho aqui. Pera aí. Deixa eu usar o outro palco pra poder mostrar. Acho que só por esse. É, que eu falei. Se tiver aqui, você já deve sacar quem é, não é mesmo? Olha que coisa mais lindinha. Dá pra ver? Dá pra ver, né? É, assim não vai acontecer. Eu sou míope, gente. Perdoa. Vai dar a coisa pra mim. Que coisa mais ponta, tá? Agora vamos ver esse aqui. Eu sempre deixo as coisas interessantes e as coisas cheias de coisas por último. Olha, gente. Bom. Abrindo. Ah, é a minha lateral. Nossa, eu tava tentando abrir aqui, não havia dito nenhum. É aqui. Ai, gente. Eu quero... Olha que coisa mais linda. Olha. Ui, que coisa linda do pós-carquê. Mas assim, isso é que conquista. Não vale. As pessoas conseguem conquistar de dois jeitos. Com café, doces e arco-íris. Ah, eu vou ter que tragar as metompinhas. Espera aí, tá difícil. Opa. Foi foco, eu fico sem dedo. Isso é atrapalhado os níveis, né, gente? Gente, ela fez um gelopinho aqui da mão, pintou. Ai, que coisa mais fofa. Ai, que coisa linda. Gente, foi uma criança fazer também. Ai, eu achei linda a cor. Ai, que bovinho. Ai, que lindo. Amém, amém. O que foi, não é mesmo? Ai, é linda. Salmão com douradinho e branquinho. Ficou um gelopinho. Amei. Nossa. Ai, eu vou usar. Que lindo. Que lindo. É uma choker. Usa bilhetinho. Ai, eu assisto pezinhos. Meu Deus, se a gente se conhecesse na escola, a gente ia trocar tanto papel de parto. Fiz esse choker de miçangas. Bem simples e com muito amor. É, amiga, a gente é de humanas, arte de miçangas, né? Faz todo sentido. No meio dele é um golfinho. E como eu sei que você gosta de coisinhas relacionadas com o mar. Resolvi adicioná-lo. Ui. Bem, eu fiz usando o meu choker como referência. E não sei se vai ficar muito folgado em você. Mas, de qualquer forma, espero que goste muito. Oh, eu acho que não vai ficar folgado não. Porque eu sou priminha, né? Eu só tô com medo de esticar muito e não entrar. Mas eu acho que tá bom nos testar, né? Tira o óculos porque, né, estragos acontecem. E esse meu óculos já tá zoado porque tem um escoradrapo aqui que já quebrou. E eu vou ter que trocar ele. Então não me estranhe se vocês verem outro óculos estranho na minha cara que não é esse. Será que não vai? Ih, entrou. Ai, onde tá o golfinho? Tá aqui. Oh, que bonitinho. Deu certo. E tem uma mocha azul. É, fazendo o quê? Ai, amei. Que coisa fofa. Curtiu, vou usar agora mesmo. Obrigada. Hum, bonitinho. Tá bom. Baseado nessas ilustrações que vocês viram, o que vocês acham que me tirou? Então, pra você descobrir quem que eu tirei, clica nesse link aqui em cima e descobre quem eu tirei. Não esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar, tá? Tchau.